Eu não posso conter essa emoção Um som que mexe com meu coração E de nenhum, nenhum motivo Será muro pra levantar as mantas Pra tocar o teu coração Uau, uau, mas que som legal Que sensacional, não, não vou resistir Uh, 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 como um mágico Eu assinto uma música tocar na vida Vai dançar e sonhar E já não me corta o tempo Tudo que você está vendo não é sonho Uau, 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 a música é celeste Sua beleza encanta a alma Vem dançar Fum, 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 fum Fala o que quer no telefone No meu rádio fica, fica Uau, uau, mas que som legal Que sensacional, não, não vou resistir Uh, 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 como um mágico Eu assinto uma música tocar Me faz dançar e sonhar Vem viver, vem cantar E já não me corta o tempo As luzes coloridas Ninguém quer parar Fogo e lá Quero chamar Mo, бар, vo,anano, no DIY Sou da tiramada Do-do-do-do-do, trash O cara vo, 얘기 Mo, bar, vo,anano, no Mariqua,anu, vo,anano, elas Ficai de boom, 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 boom Uh, uh, go'm 내� Go'm Gavin Até mas boom, 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 boom Uuu... Out! Breathe! Se você é bom, bom Me ama só no ponto Nem que você é bom, bom, bom